o meu irmão o meu pai o meu pai o que é? o meu pai o que é? não, não, não o que é? oi, você me pergunta o que é? o que é? É o que a gente tava a acontecer, é o que a gente tava a acontecer, conta ué Ué, solte e conta, vamos chorar junto Conta ué Ué, na grelha do Ilamba morreu, ué Eita do basão, eita do basão Xê Toma like Xê ué Na grelha não pode fazer sem mambo, na grelha é o ué contra da música angolana mano Na grelha mesmo sem o uíte no mercado Ele levava público ao delírio mano Na grelha tem que ser lembrado com muita honra E muito respeito, na grelha é uma lenda Na grelha é o que fez Até agora nem um kudurista fez mano Na grelha é mesmo sem o uíte, você sabe McRimbau Todos os shows não estávamos lá ué É como então vamos fazer mas como Na grelha tem a linga que ouvi é O alão da copa ao comando voce Tchatu da mané copa ao comando voce Ué vambata Ué E esta me mostro fazer uma boa corrente de oração Para o papanga no zambi receber bem a alma do estado Temos controle O tempo é ligeiro Na estrada da vida Somos passageiros